Branco que meteu a bola na trave. Os laterais começam a apoiar. Você viu que o Branco apoiou e inverteu para o Alemão apoiar pela direita. Miller. Olha o cruzamento. Fechou o careca e tocou. Gol! Brasil! É do Brasil! É de careca o número 9! O zagueiro errou e fechou o careca. Pepe esquerda na bola e partiu para o braço. Sossega o coração brasileiro em Guadalajara. Careca 9 é gol do Brasil! Careca número 9! Você pode curtir o replay por vários lados.